É, faz tempo que eu não falava sobre esse assunto aqui no canal. Você lembra da URB, né? Antiga Hotel Urbano, você acompanhou vários vídeos aqui no canal e todo aquele golpe que eu avisei, não sei o quê. E muita gente me xingou que eu era invejoso, que não sei o quê, mas eu já viajei mais que todo esse pessoal aí, tá? Só pra deixar bem claro, ó. E muita gente caiu nesse golpe e continua caindo, pois eles continuam vendendo como se nada tivesse acontecido. A única diferença é que agora eles estão vendendo com preços mais dentro da realidade. É o mesmo caso da 1, 2, 3 milhas. Só que parece, parece, não sei, vamos ver. Temos uma luz no fim desse túnel. Olha a notícia aí, ó. Justiça determina a suspensão de contas da URB nas redes sociais e de buscas no Google. Primeiro que eu não sei como é que eles vão fazer isso, a questão de busca no Google, já que a busca orgânica, no caso, mas deve ter tecnologia pra isso. Débito com clientes em ações em fase de execução passam de 100 milhões de reais. Vamos lembrar que são ações iniciais. Com toda certeza, a dívida que eles estão devendo aí, que deram o golpe, é muito, muito maior. No caso, o calote nos clientes. E diz na matéria que a Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão de todas as contas do URB nas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok e Telegram. Bem como o bloqueio de todas as publicidades que façam menções à marca da empresa. A decisão se estende também ao Google, que tem 5 dias para retirar o link da operadora de turismo das primeiras 3 páginas de buscas, sempre que alguém pesquisar por palavras e termos relacionados a viagens, pacotes baratos ou em promoção. Pois é, fica meio difícil você tirar do orgânico do Google, que é a tal da... Vamos falar assim, censura. Não seria mais fácil proibir a empresa de vender, meu gente? O negócio é simples, é simples. Os caras estão devendo até as cuecas, mas daí entra em legislação. Aí também o negócio é bem mais complicado. Não é só parar de vender, quer dizer, bloquear as vendas. O negócio é bem mais complicado. Afinal, a gente está no Brasil. É um bom sinal, é um alívio. Mas será que vai dar certo? Será que vai ser cumprido isso? Não sabemos. Essa notícia sai no dia 4 de setembro e quem está acostumado a comprar nessa empresa vai acabar acessando o site ali diretamente ou o aplicativo, no caso da URB. E vamos lembrar que o X está bloqueado oficialmente no Brasil, só que as pessoas acabam acessando de outras maneiras, por exemplo, com VPN. Se estiver com VPN, não adianta nada esse bloqueio que vai fazendo o Google aí. Se é que vai cumprir, porque as pessoas vão acessar por VPN e vão achar do mesmo jeito. A notícia ainda fala que a decisão é para impedir que novos consumidores venham a ser lesados. Lá nos primeiros vídeos eu falei sobre o assunto, deixei muito claro que era como era esperado, gente. O golpe da Uber já começou a aparecer e eu vou contar para você nesse vídeo. Que era até o ponto muito cara de golpe, tinha cheiro de golpe, forma de golpe e era golpe, vendemos pacotes para Orlando lá por R$999 com passagens aéreas e hotel. Naquele momento já precisava ser investigado. Gente, o negócio é muito simples. Essas empresas como o URB e o 23 Milhas não têm capacidade de definir preço de passagem aérea. Ainda mais do jeito que elas faziam, com aquelas passagens flexíveis ou horrorosas. Elas não podem fazer promoções desse tipo. Elas podem fazer promoções pontuais para engariar novos clientes, como eu citei diversas vezes. Mas ok, faz a promoção pontual ali, tranquilo. Vai ter prejuízo, vai, mas vai conseguir mais clientes. Só que da forma que eles vendiam essas passagens, era totalmente fora da realidade. Quem não lembra lá da Europa, chegou a R$1.099,00 flexível lá para R$2.3 milhas, R$799,00 também para R$2.3 milhas para os Estados Unidos. Eu não lembro bem as promoções, se eu achar eu coloco umas printas aqui. Fora da realidade. Até aquele momento, nada foi investigado. Vamos lembrar também que diversos blogs de promoções, de passagens, eram simplesmente comprados, faziam divulgação. E aí depois que a merda toda explodiu, eles tiraram o corpo fora. Teve até um blog, que eu citei aqui, foi num vídeo deles, um vídeo no YouTube, aqui na plataforma. Onde ele falava que as passagens flexíveis eram muito boas. Ele fez lá e fez o teste, não sei o que, que dava tudo certo. Ou seja, muito mais pessoas acabaram comprando isso aí. Eu cheguei até a ter uma discussão ali nos comentários, um pouco mais quente, com o produtor do conteúdo. Que simplesmente arregou e depois o vídeo simplesmente também foi apagado da plataforma. Por que será? Pois é, que quis tirar o corpo fora. Esse tipo de gente aí é tudo, tudo hipócrita. É igual esse jogo aí do tigrinho da vida, sabe? Vão lá, anunciam, ganham dinheiro, influenciam muita gente, dá merda. E depois eles tiram o corpo fora, no caso. Tipo a Blaze da vida que tá dando mal pra fafar agora. Não é de hoje, mas a gente sabe que isso é assunto pro outro canal. Assunto pro outro canal. Porque diz ainda lá que um novo levantamento do Tribunal de Justiça encontrou mais de 34 mil processos contra a URB nos Juizados Especiais Cíveis desde 2018. Desses 25 mil e pouquinhos aí foram abertos entre agosto do ano passado e julho. Já são mais de 12 mil processos em fase de execução ou extintos com expedição de certidão de débito e que somam mais de 101 milhões de reais. Isso significa uma média de 8 mil por execução. No entanto, as tentativas de execução esbarram em contas bancárias sem saldo, apesar da empresa seguir operando. Pois é, você acha que o cara ia dar um golpe e ia deixar o dinheiro na conta? Não, né, meu povo? Era óbvio, ó. Porque em reunião com a Força-Tarefa, a URB alega ter feito 212 processos. Olha só. Totalizando um pouco mais de 400 mil reais, ou seja, 2 mil reais por ação. É aquelas passagens para Orlando de 200 e poucos aí processos, né? Bizarro, bizarro, bizarro. Aí você me pergunta se o país tem chance de dar certo. Gente, o golpe era muito claro. Foi consumado com milhares de pessoas, algumas conseguiram viajar, mas a grande maioria não conseguiu viajar com essas promoções ridículas. E essas pessoas que viajaram fizeram a propaganda para as outras pessoas. Esquema pirâmide, esquema pirâmide. Procura meu primeiro vídeo aqui nesse canal, você vai entender toda essa história sobre pirâmide. A maioria ficou, literalmente, a ver navios. Quem acompanha meu conteúdo sabe, já falei algumas vezes, não tem milagre na compra de passagens aéreas. Não tem todos aqueles milagres que aqueles gurus, sabe, das redes sociais pregam. Especialmente lá na rede vizinha, com links patrocinados, com propaganda para tudo que é lado. De passagem aérea, com 90% de desconto, você vai conseguir. Você que ganha 1.200 reais por mês. Pois é, tem isso sim, tem isso. Parece, do jeito que eles falam, que a companhia aérea simplesmente vai vender um avião ali por 50, 60, 70, 100 reais a passagem. É o grande mal do brasileiro de querer ganhar vantagem em cima de tudo. Que é tudo mais fácil, tudo mais barato e foda-se os outros. Essa é a palavra. No final das contas, na minha opinião, isso tudo vai acabar em pizza mesmo. Como se bloquear a rede social ali, fosse fazer alguma diferença no caso. Tomara que eu esteja errado e finalmente alguma coisa aconteça com essas empresas aí. No caso, o Urbi e o 23000 que aplicaram o golpe. E agora, digamos, o golpe está mais suave. Eles continuam vendendo, provavelmente estão emitindo agora, porque estão fazendo preços mais normais. Só que por que você acha que eles não fizeram preços normais a vida inteira? E tem aquela coisa também, acreditar na justiça brasileira hoje é um negócio bem complicado. Deixa a tua opinião aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!